Essa aula vai ser em cima do preview da imagem que eu vou criar Eu vou criar aqui dentro, só fechar isso aqui que eu não preciso Fechar isso que eu não preciso, não preciso Eu vou ficar somente com o Ads Create Tá aqui o Ads Create Eu tenho uma imagem, onde que eu quero mostrar o preview dessa imagem? Eu acho que seria interessante mostrar o preview dessa imagem Aqui embaixo, eu vou colocar um img Nesse img o source vai ser vazio E vou colocar um id pra ele Esse id vai ser img Porque eu preciso colocar um identificador pra ele pra poder pegar pelo javascript Agora eu venho aqui embaixo, eu vou chamar o script E vou fazer o seguinte, vai ser um function, function preview Nesse preview eu vou pegar aqui um events E vou passar aqui o seguinte Vai ser let's image vai ser igual document.queryselector Query Isso aqui você poderia trabalhar com o jQuery Caso você se sinta mais confortável trabalhar com jQuery Mas eu acho que não tem necessidade Porque isso aqui é coisa bem simples Eu vou trabalhar em cima de 3, 4 linhas no máximo Selector Query selector vai ser o que? Vai ser o imagem A imagem que eu acabei de criar Essa imagem aqui Porque eu preciso colocar o preview dessa imagem que eu estou colhendo aqui Estou querendo colocar aqui dentro do source dessa imagem Então eu já estou pegando certinho Document.queryselector Agora eu vou colocar img.src Ele vai ser igual Url.createObject Isso aqui é do próprio javascript mesmo Não precisa instalar nada CreateObject Url Opa, url Tudo maiúsculo E eu vou chamar aqui Events.targets Vai ser .files no índice 0 Daqui a pouco eu vou debugar Esse event.targets no files no índice 0 Para você entender Por enquanto Eu só vou deixar desse jeito Para mostrar para você que realmente está funcionando E eu vou colocar esse preview Aonde que eu vou colocar essa função chamada preview Porque eu tenho aqui a função chamada preview E também essa função chamada preview O ideal seria você criar em um arquivo separado Daí em todos os lugares que você precisar desse preview Daí sim você chama E eu vou colocar esse preview Vai ser aqui nesse input file Vai ser onChange Nesse onChange vai ser preview Preview E eu vou passar aqui o events Então isso vai funcionar É para funcionar Eu vou abrir o meu console Caso dê algum erro Todos esses erros que estão dando aqui Veja que são imagens Então eu posso apagar Eu vou aumentar só um pouquinho Eu vou atualizar a página Os erros eles vão aparecer de novo Eu vou apagar Agora eu vou escolher uma imagem Eu vou escolher essa imagem aqui Não, vai ser essa daqui Abrir E veja que já apareceu o preview aqui embaixo Está vendo? Olha que interessante Mas o footer aqui embaixo Ele deu um problema no footer Eu acho que se eu colocasse aquilo lá Quer ver? Div vai ser um style Style vai ser um clear Clear bolt Eu acho que isso aqui Eu acho que ele pode arrumar Eu acho Vamos lá, de novo Pegar esse Abrir E não funcionou Só eu colocar ele aqui embaixo Então Porque pode ser isso Fazer o último teste Para ver se Ele melhora Abrir E agora sim Ele funcionou certinho Está vendo? Se você não quiser ficar com a imagem Tão grande assim Você pode colocar aqui Por exemplo Um widget Se eu colocar 100% Provavelmente ele vai ocupar os 100% Quer ver? Escolher esse aqui E ocupou 100% da tela Se eu colocasse aqui Sei lá 200 200 pixels Agora esse widget Eu não sei se ele Aceita pixels Ou é só 200 Eu acho que é só 200 Está bom Precisa colocar o pixel ali Escolher O iPhone Abrir E ficou um tamanho pequenininho Certinho O landscape aqui Abrir Ficou um tamanho pequenininho Daí aqui você coloca do jeito que você quiser Você vem Coloca uma div Coloca a imagem aqui dentro Dessa div Vem aqui Coloca um style Nesse style você coloca o margem top Margem top de 20 pixels E Eu vou colocar somente isso Só para dar um espacinho lá de cima Eu acho que já está bom Ele acabou nem Ele acabou nem funcionando muito Esse margem top Mas eu acho que você entendeu a ideia Eu vou colocar um br Eu acho que o br Ele vai funcionar Bem melhor do que o margem top O br Ele pulou uma linha Mas só que ele apareceu ali embaixo Não está legal Bom Eu vou deixar desse jeito Porque O foco desse curso Não vai ficar Em cima do CSS Então é assim que você cria um preview E agora eu vou trabalhar em cima Desse event.target Para você ver exatamente O que isso significa Eu vou tirar tudo isso aqui Eu vou colocar um console.log Event .target Vamos ver o que vai acontecer Eu vou abrir o meu Console Atualizar a página Vamos escolher uma imagem Para você ver exatamente O que ele vai retornar Pegar esse aqui Abrir Veja que aqui apareceu Um input Type File Name File Perfeito Agora se eu colocar Por exemplo .files No índice Zero Vamos ver o que vai acontecer Apagar tudo isso aqui Escolher uma imagem Qualquer uma Abrir Olha o que apareceu aqui Apareceu o file Está vendo? O file Com o last modifier date O name O size O type Enfim Com todos os dados aqui Certinho Agora esses dados Eu vou utilizar Para poder fazer o preview Da imagem Então é assim Que você faz o preview Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar esse preview aqui Eu vou colocar em um arquivo separado Esse arquivo separado Vai ser aqui dentro de public Dentro de Assets Dentro de Site Eu posso colocar dentro do site Ou dentro do admin Mas só que é o seguinte Quando eu estiver trabalhando Dentro do meu site Na área do Próprio usuário Depois de ter feito o login Eu vou querer também trabalhar com esse preview Então eu não vou colocar nem dentro do admin E nem dentro do site Eu vou criar aqui Um new folder Vai ser JS Não sei bem Agora se o JS Ele vai ser tão Se é isso mesmo Porque não sei se vai ficar legal Eu vou colocar o seguinte Então eu vou criar uma nova pasta Essa nova pasta vai ser custom Esse custom vai ser tanto Para CSS E tanto para JavaScript Que eu vou utilizar Em ambos os lugares Tanto no admin Como no site Eu vou criar aqui um novo arquivo Esse novo arquivo vai se chamar Preview Preview Preview.js Vou colocar aqui A função de preview Só colocar aqui O source Igual Aqui vai ser Barra Assets Barra Custom Barra Preview.js Vamos ver Vamos ver agora Se vai continuar funcionando Não deu nenhum erro De carregamento Aqui da minha função Escolhi um arquivo Escolhi uma foto Abrir E está fazendo ainda O preview Então é assim que nós fazemos O preview Da maneira muito Muito simples Eu tenho certeza Que você vai Começar agora A utilizar Em todos os seus projetos Porque é uma coisa bem legal Do seu usuário Ele começar a ter acesso a isso Ele escolhe a imagem Daí você coloca Por exemplo Sei lá Onde exatamente Vai aparecer a imagem Por exemplo Se você quiser Que ele veja Exatamente aqui Do lado direito É só você colocar A imagem Aqui do lado direito Você colocar Esse img Aqui do lado direito E colocar O preview Dentro dele E agora Todas as suas imagens Todos os seus Previews Você vai ter que colocar O id Do tipo image Isso é óbvio Porque dentro desse preview Estou trabalhando aqui Com id image Então é isso Essa aula está ficando por aqui Valeu Um abraço E até mais